Olá, Cadio Assetiagonal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Segredo dos Corpos. O Segredo dos Corpos é um livro que vai ampliar o selo Crime Science, da editora Darkside, a autoria do Dr. Vincent de Maio, com a colaboração de Ron Franchel. O Dr. Vincent de Maio é um especialista em medicina forense, ele é um patologista com mais de 9 mil autópsias no currículo dele, e aqui nesse livro ele vai desmistificar a imagem que a série de TV e os filmes passam sobre a medicina forense. Aqui ele vai comentar os segredos por trás de uma autópsia, como a medicina forense é essencial numa investigação criminal, e como os mortos realmente falam mesmo quando mortos. As circunstâncias em que os corpos são encontrados é decisiva às vezes numa investigação criminal, e aqui a gente vai acompanhar então o Dr. de Maio comentando sobre vários casos reais que aconteceram e que ele teve participação, e como a participação dele foi decisiva em muitos casos, e como o relato dele acabou contribuindo em muitos julgamentos, e é mais ou menos isso que a gente vai encontrar aqui dentro. Primeiramente então o Dr. Vincent vai falar um pouco sobre a relação da família dele com a medicina forense, e a relação dele até escolher essa profissão pra vida toda. Então ele vai revezando entre relatos pessoais da vida dele, como é que foi a trajetória profissional dele, e até se tornar esse profissional tão renomado dentro da área. Alguns desses casos que vão aparecer aqui tiveram repercussão internacional. Dentro desses casos vai estar a exumação do suposto assassino do presidente Kennedy. Aqui vai aparecer a Martha Woods, que foi uma mulher condenada a assassinar os seus filhos e outras crianças. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, sem dúvidas, foi o caso de West Memphis, que foi um caso onde três adolescentes foram acusados de assassinar três crianças. Esse caso teve tanta repercussão, e a inocência desses três adolescentes foi colocada tão à prova que muitas celebridades, como Johnny Depp, o vocalista do Pearl Jam, eles acreditavam na adolescência desses adolescentes, e isso acabou contribuindo pra que um dos acusados não fosse executado, porque ele foi condenado ao corredor da morte. E o Dr. Vincent vai trabalhar nesse caso, onde ele contribuiu pra que depois de 18 anos, com novas evidências, esses três adolescentes fossem soltos. E eu achei muito, muito interessante isso, porque eu não conhecia esse caso. Óbvio que depois que eu li, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Mas eu não conhecia, e é muito interessante o quanto a gente tem uma predisposição de julgar os casos com um relato, um simples relato que a gente encontra, sem enxergar o outro lado, sabe? Um desses acusados se chama o Damon Eccles, e ele foi sentenciado, então, ao corredor da morte, e ficou lá por 18 anos. E após ele ser solto, após a perícia comprovar que não tinham prova suficiente pra acusar aqueles três adolescentes, e até hoje eles afirmam a inocência deles, o Damon, ele acabou escrevendo, então, o livro. Ele foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil, que é a vida após-morte. Aqui ele vai contar tudo que ele passou no corredor da morte, e como que esse caso repercutiu na vida dele, e como é que ele lida com isso até hoje. Aqui o autor vai apresentar cada caso, primeiramente, com um relato com data e hora, e vai contar como o caso chegou até a mídia, até a sociedade. Então a gente vai ter o que aconteceu e o que se sabe, tá? A partir desse relato, como eu comentei antes, é que a gente vai até julgar os casos, a gente já vai tomar partido, eu, pelo menos, eu tomei partido em todos os casos, e algum deles eu acabei quebrando a cara. E é interessante ver o quanto, então, o doutor Vicente de Maio vai te provar que tu tá errada, e que, através da ciência, através da medicina forense, ele consegue provar, às vezes, até a inocência de um acusado, e fazer justiça também pra quem realmente merece, quem realmente deve pagar pelos seus crimes. Eu acho que eu já comentei aqui em outros vídeos, mas livros que falam sobre investigação criminal, onde vai falar sobre casos reais de assassinos, de serial killers, esses livros sempre me acabam me atraindo mais, é um assunto do qual eu me interesso, o que é muito, muito contraditório, porque eu sou uma pessoa extremamente fraca pra lidar com a morte, e talvez um pouco impressionável, mas pra ler, pra me informar, é um conteúdo que eu gosto de consumir. Eu me surpreendi muito com essa leitura, porque ele mostra que nem tudo é preto no branco, sabe? Muito do que me surpreendeu foi justamente isso, eu ter tomado um lado, num caso, e o doutor Vicente vai lá e te prova o contrário, sabe? Mesmo que todas as circunstâncias, por mais bizarras e óbvias que possam parecer, ele vai provar que tudo tem uma explicação, e que às vezes nem tudo é o que parece ser. Durante o narrativo, o autor também aproveita pra falar que nem tudo são flores dentro dessa profissão, é uma profissão bem pouco valorizada nos Estados Unidos, acho que hoje em dia existe menos de 500 patologistas certificados pra exercer a profissão, e isso é um dado muito preocupante, principalmente pra ele, que já é uma pessoa aposentada, ele só trabalha como consultor, assim, efetivamente ele não tá na rua trabalhando, ele só vai ser acionado em alguns casos de repercussão internacional, enfim. Aqui ele comenta que a remuneração, ela é baixa, aqui ele comenta que pra um médico se certificar pra conseguir trabalhar na profissão, é um caminho muito árduo, assim. E óbvio que ele também comenta o lado ruim da coisa, ele é um apaixonado pela profissão, mas ele sabe que é uma profissão bastante mórbida, onde tu vai lidar com cenas chocantes no teu dia a dia, e que nem todas as pessoas, elas, enfim, tem preparo pra isso, às vezes pode ser algo bem traumatizante pra tua vida, e ele bate sempre naquela tecla que às vezes essa profissão não é tão romantizada como os filmes e as séries de TV passam, sabe? como se fosse o cara mais foda dali e o que ganha melhor. As pessoas enxergam isso como a profissão dos sonhos, na verdade é uma profissão bem deprimente, assim. Então ele não perde a oportunidade, assim, de dar um guito de socorro pra profissão, que é uma profissão tão importante e que pode inocentar acusados e pode também fazer justiça pra aquelas pessoas que não estão aqui mais pra falarem e pra se defender. Aqui o autor também vai falar um pouco sobre a morte em si, né? Isso me chamou bastante atenção. Ele tem a mesma visão que a Caitlin Doge, que é a autora de Confissões do Crematório, que tá aqui atrás. E eu já falei sobre esse livro aqui no canal e vou deixar aqui nos cards pra quem quiser conferir. Na resenha eu falo um pouco mais sobre como essa leitura me impactou e o que ela significou pra mim também. Então, se vocês querem ver mais ou menos qual é a ligação que esses dois livros têm em relação à morte, eu acho legal vocês darem uma conferida. Ele até comenta aqui que ele não faz autópsias em pessoas, ele faz autópsias em cadáveres. Depois que tu morre, depois que tua essência não tá mais ali dentro, o nosso corpo é só uma casca, não é vivo, não é pulsante, como uma pessoa é quando está vivo. E eu achei isso muito, muito interessante e cada vez mais eu me interesso mais sobre esse assunto, sabe? Porque justamente por eu ter uma dificuldade de lidar com a morte, livros que falam sobre ela acabam abrindo um pouco a minha mente, sabe? Eu acho que o essencial desse livro foi isso, sabe? Muito mais do que o material, talvez um pouco chocante, que pode ter que ir pra alguns, ele vai falar com muita liberdade, de forma nua e crua mesmo, como é a morte, como a gente deve lidar com ela. O que que leva uma pessoa, né? Qual a razão da pessoa escolher essa profissão depois de ler todos os contras dessa profissão, todas as imagens chocantes de como ele acaba ficando quando às vezes encontra um cadáver de uma criança, um cadáver de um suicida, enfim. E aqui, ao final, ele termina de uma forma que abre os teus olhos, sabe? A gente vai entender qual é a importância dessa profissão e por que cada vez mais esses profissionais devem ser valorizados. porque, acima de qualquer coisa, esses profissionais, eles buscam a justiça. São eles que vão falar, então, em nome daquelas pessoas que não estão mais aqui. E por mais que essas pessoas não estejam aqui, elas deixam evidência sobre o que aconteceu com elas na hora da morte delas. E isso é o trabalho deles, sabe? Pegar cada detalhe desse quebra-cabeça e unir pra trazer a verdade, pra trazer a justiça. E eu não preciso falar, então, se tu é um pouco mais sensível sobre o assunto. Esse livro vai trazer relatos extremamente violentos, ele vai detalhar tudo o que acontece. nesses casos, o que aconteceu. E é isso. Eu acho que se você procura um assunto como esse, se interessa, assim como eu, que é uma fissurada por séries de TV, até aquelas séries que vai da ficção, CSI, até Dexter, e outras de não-ficção, como Medical Detectives, que eu já assisti todos os episódios, acho que tu vai se interessar sobre esse livro. Esse livro vai ser uma leitura bastante imersiva, bastante viciante, porque depois que tu começa, tu não para mais. E eu acho que é uma leitura super válida pra quem quer conhecer um pouco mais sobre essa profissão. E conhecer também um pouco mais sobre esse médico que atua há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele tem muito material pra oferecer aqui. e foi uma leitura que eu gostei muito e recomendo. E espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer esse livro também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau.